Salve, salve galera! Graças a Deus aí mais um contrato que se inicia, eu e meu gerente Salsicha vamos fazer um carregamento ali na Fátima, carregar ali na Fátima sentindo no moeiro e levar no Fernandópolis, é, Fernandópolis nessa época de chuva não é coisa boa não, viu? O fogo pra lá é escura, pelo que eu tô sabendo ali por cima, são quatro caminhões vai eu, Salsicha, vovô boy, né, Araújo Produções e o quarto ali eu não sei quem que é não eu não sei se ele já foi, era pra nós ter ido mais cedo, mas tava resolvendo uns P.O.zinho ali camina agora, agora já é duas horas da tarde, bora bora! chegando aqui já na, na Fátima eu vou carregar a pena aqui ai ai, muito bom, olha que choro ai, cadê os homens, meu gerente? cadê os homens? cadê o povo? cadê os homens? cadê os homens aqui, cadê os homens? é, doido, hein? cadê os homens aqui? ai, credo ai, 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 esperar o povo chegar pra poder carregar agora cadê os homens Boa noite. 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 do ar que furou ainda não, do cerco de embreagem, não tá abaixando o ar, vamos, o reloginho do ar mantém, tá vagando pra debaixo aí, eu nem parei pra onde aqui é, olha, minha tô certo pros passageiros, vamos pegar pra aqueles lados lá, pode tá chovendo, chegando aqui na fazenda, fazenda paraíso, a fazenda aqui é do, o jogador lá de Nortelândia lá, o Everton, o que é Everton o nome dele, joga lá no Flamengo ali, morou ali na Nortelândia, tem duas fazendas aqui no Fernandópolis, tem essa fazenda paraíso, tem uma outra ali pra baixo, depois do Fernandópolis ali, pega as esquerdas, ali é fazenda São Paulo, lá pra gente chegar aqui no, burral aqui já, vou parar meu caminhão aqui, que tá no Gabi dois, toma pra frente, posso tá limpo, tá hein Gabi aqui, não é? descarregar e virar pra trás, antes da chuva, viu? ai, olha, olha, e ele tá animado, ó ai, velha Maria, mulherada, vocês mudam no meu coração, mulherada, ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Não vai ver! Vou encostar o caminhão nele aqui. Tomei fora ali. Eu quero mais foda com esse sol. Fala aquelas coisas para que eu estou. Dessa vez, se você não quiser, eu não vou insistir. Dessa vez, eu fico mais criança se você sair. E aí Uou! Vamos lá, mas você vai nos esquecendo. Para qualquer forma, eu tô효os em casa. Vou avocê. Um pouco mais. Um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá, pressionamos. Ele vai lá e já vem com o meu, já. Ele vai lá e já vem com o meu, já. Ele vai lá e já vem com o meu, já. Ele vai lá e já vem com o meu, já. Ele vai lá e já vem lá e já vem aqui. Quieta, my frig!